Neto, vamos falar do Quinzão, Quinzão, nosso Quinze de Piracicaba, parabéns a todos, o Quinze que é bicampeão da Copa Paulista, olha só que beleza gente. Temos imagens aí, fizeram a maior festa. Ó Neto, a edição de 2022 da competição chegou ao fim e a disputa estadual terminou com mais uma vitória do Quinze de Piracicaba. Na grande final o placar foi de 3 a 2, viu gente? Olha lá, a grande Copa Paulista de 2022 merecia uma final à altura e foi isso que aconteceu, viu gente? Foi nesse sábado, dia 15 de outubro, no estádio Bento de Abreu, lá em Marília, conhecida como Abreuzão. Na partida de volta da decisão da competição estadual, o Quinze de Piracicaba derrotou a equipe de casa pelo placar aí de 3 a 2 e conquistou o bicampeonato. Parabéns à equipe alvinegra aí do Quinzão, né gente? A Marília perdeu o primeiro jogo da final de 3 a 1 aqui em Piracicaba e sem disputa de pênaltis na Copa Paulista, a igualdade de resultados garantiria o título e que teve a melhor campanha da competição. Ou seja, o Quinzão, o Inhoquim, poderia perder a partida por até um gol de diferença, que ainda assim seria o campeão. E olha, com a conquista da Copa Paulista, o B, né? O B do Quinzão na competição, já que a equipe de Piracicaba também venceu em 2016, também com o Kleber Gaúcho no comando, né? Na ocasião também. O time do interior de São Paulo recebeu aí também um valor muito bom pro time, viu Neto? Ele embolsou 250 mil reais pro Caixa e deve optar aí pela disputa agora da Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem, 2023. Se isso se confirmar, o Marília então fica com a Copa do Brasil. Portanto, parabéns aos jogadores, a toda a equipe do Quinze, né? Foi um belo jogo, foi uma vitória. Todos os vídeos do Quinze, na página do Quinze, tem todos os vídeos. Que legal, gente. Parabéns ao Quinze de Piracicaba. Olha só que legal. Abre aí pra nós, Marília, por gentileza. Abre as entrevistas, abre aí o Quinze no site, a gente já mostra direto. Enquanto a Marília abre, a gente segue aqui o programa, vamos mostrar as imagens do Quinze. São 19 horas e 15 minutos, não por acaso, porque o Quinze venceu. Abre as entrevistas, não por acaso, porque o Quinze do Campeonato Brasileiro no site, 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 o Quinze do Campeonato Brasileiro no site